E o presidente Michel Temer recebeu apoio e ouviu propostas da comunidade científica. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, as sugestões serão avaliadas. Os representantes da comunidade científica e acadêmica recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer discutiram propostas para alavancar as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país. No encontro, foi assinado um decreto que cria uma comissão para avaliar as ações do governo nesse campo. O objetivo, segundo o ministro Gilberto Kassab, é buscar a eficiência nas políticas públicas na área. Ela tem por objetivo fazer visitas junto a todas ou quase todas as instituições, avaliar resultados e será de extrema importância para a sua manifestação, para a continuidade dos programas, dos projetos e até das vinculações das instituições com o governo. Ela busca eficiência e é um incentivo para todos aqueles que são parceiros, sabedores que a partir de agora terão esse acompanhamento adicional, além daquele que existe por parte do governo do nosso ministério. Sobre a reformulação no programa Ciências Sem Fronteiras, que custeia bolsas de estudo para estudantes no exterior. O Ministério da Educação informou que, na graduação, a ideia é focar no ensino de idiomas, incluindo jovens de baixa renda de escolas públicas do ensino médio. Já as bolsas de pós-graduação serão mantidas com ênfase no doutorado, pós-doutorado e atração de jovens cientistas. O ministro Gilberto Kassab disse que as mudanças buscam a eficiência. É público que o programa passa por uma avaliação no sentido de aperfeiçoar a sua eficiência. Posso lhe dizer que não é uma questão formatada ainda, esse novo modelo, mas pelo que eu tenho participado junto ao Ministério da Educação, em questão de semanas nós teremos essa definição. Os estudantes do programa, que ainda estão no exterior, devem concluir as atividades até o início de 2017. E as bolsas para eles estão asseguradas. E as bolsas para eles são seepestas na vida. Obrigado.